hein banão, banão vidro saico, olha aí ó comprei o jogo novo do Sonic porque tava na promoção, aí cê rebeu a thumb 115 reais Deus me livre 115 reais o jogo do Sonic oxe, compro dois jogos de Red Dead Redemption 1 e 2 mentira, mas compro dois eu tô aqui no Sonic Superstar dá pra comprar o Red Dead Redemption 2 e o The Witch porque ele tava de promoção, tava tendo as promoção da Steam lá, eu comprei, eu comprei eu comprei um bocadinho de jogar aí nessa promoção aí tava 60% de desconto e eu fui lá e comprei pra testar, porque esse jogo, eu queria testar ele tá ligado? só que eu acho ele muito caro pelo que ele é, não que eu sei é jogo do Sonic, você é 15 reais sabe direito o que é o jogo quando joga qual a lore, a lore do Sonic, esse jogo tem lore, até hoje eu não sei qual a lore só que eu ouvi muita coisa sobre ele eu ouvi gente falando mal, eu ouvi gente falando mais ou menos bem, e as reviews dele na Steam são neutra, então tem muita gente falando mal, tem muita gente falando bem, eu ficava meio que o pé atrás de gastar, porque ele é 220 e poucos reais e como é que não ficou ainda, o cara viu só comentário ruim, teve comentário médio e comentário ruim e falou vou aproveitar, vou mostrar e vou comprar ele é preço de tipo, dá pra comprar 50 jogos rentais com esse preço eu te odeio o Kevin, na moral um jogo triple A tá ligado? então, aí eu fiquei meio assim só como ele tava 60% de desconto, ele tava 100 e pouquinho, eu acho que se eu gostar do jogo vai valer a pena, porque ele parecia um jogo que eu ia gostar até, só que eu não eu não tava tão afim de jogar ele assim pra pagar 200 e poucos contos, não sei enfim, vamos no modo história mesmo eu não pagava, nem me pagando eu pagava se alguém falasse, leozinho, tome 115 reais e compre o jogo pra você jogar eu comprei, não era nada, eu tava um calote zão, achei, tá ligado? eu iria com o Knuckles, mano, mas eu vou com o Sonic só porque é, só porque é o principal, né tomara que dê pra trocar o personagem o Sonic esse é um rentai, mano, não parece é dentro não era que pena que bonitinho que isso doido não vai ter dublagem, acho que é só uma uma sem dublagem trata o robô mal, não eita seu otágio, seu filha da puta o robotnik ficou puto pior que esse estilo do Sonic é muito bonitinho, mano esse que eles pegaram pra esse jogo aí, ó quando o Shielo vai mijar na mulher do Eggman pois é, estamos esperando aí, né tá bem bonitinho o game quem é esse doido? qual o nome desse maluco aí? Sonic F é o nome do negócio fuck é o Soniczinho correndo ali, correndo ali ele parou bem na hora que eu falei Reed Giant ok mano, Sonic Sonic, eu não sei se eu já provavelmente não, que jogo bom esse jogo já falei, ó oxe, eu pensei que tava no na frente aqui, mas tava lá atrás Sonic era um não, que divertido sai com o David Jones caraca, eu lembro muito disso, meu amigo não, mas Sonic é é um game que eu eu joguei bastante eu provavelmente já falei disso no Sonic Mania mas quando eu era mais novo, né porque eu tive o Mega Drive, então parece um remake do Adventure não tive, quer dizer, eu tive o Adventure já teve remake o Super Nintendo, mas depois quando eu tive o Super Nintendo eu já tinha tido o Play 2 então assim foi depois do meu Play 2 queimar aí eu ganhei o Super Nintendo porque não ia caramba, mentira mentira é, e tem Sonic no Super Nintendo não ia comprar o Play 2 é da Sega? era concorrente toma, toma fila da puta e eu lembro que eu ficava mano nossa, esse Super Nintendo aqui eu nem preciso do Play 2, mano é muito tem não? o Saigo tava mentindo na cara duritão, ele jogou isso aqui no Nintendo é legal agora ele é da Nintendo ah, mas no tempo não era eu tentando ah, mentira não me matar, tá ligado falando não, esse Super Nintendo que porra me divirtam muito mais mãe obrigado, viu pior que foi literalmente isso e o Super Nintendo foi 30 conto, né o que é loucura hoje em dia mano, tava perfeito não sei porque eu tô falando disso mas enfim eu só quero falar agora o Super Nintendo tá perfeito e foi 30 conto veio com a fita do Super Mario que eu não sei se era o original mas veio com a fita quer dizer, não veio, né o cara me emprestou e eu nunca devolvi é... acontece, né pessoas pegaram fazia direto, sabe mas era com DVD com minhas fitas também que nunca... aquele DVD do sapinho DJ tan 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 aqui tem a música do Dragon Ball oh living on plate my friend a mulher cantando e os caras saindo no murro tem aquela música também tem aquela música lá aquela lá cá olha, nariz empinada segunda perneta corpo de minhoca mangueira olheiruda tem um encravada com o peito caído o caroço nas costas e esse era bom se ela dança eu danço com o galhão tigreiro dançando esse era bom esse DVD era bom roubei nunca devolvi essa porra nunca devolveram e quando eu devolvi assim, eu devolvi então, né é porque foram me cobrar lá em casa mas eu devolvi todo ralado também um jogo de Metal Slug acho que do Play 1 nunca devolveram pra mim então assim acontece é a vida eu nunca mais vi esse cara então eu nunca nunca devolvi deixa eu entrar aqui no anel mas veio uma fita de Super Metroid que era original por algum motivo e um cara veio comprar na minha casa, mano pera aqui que porra que eu tenho que fazer? mas eu vou parar de falar besteira, né tá uou 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 ah, tá, tô entendendo agora ele pega nas bolotas jogou bom, hein uou nice mas eu acho que o Sonic que eu joguei eu só joguei o 3, mano eu acho que eu não joguei nem o Sonic 1 nem o Sonic 2 eu acho que eu só joguei o 3 mas enfim é, o cara veio sabe o que eu queria? um Donkey Kong remake ia ser bom porra, peraí, mano Donkey Kong é bom demais invoca um clone não tô entendendo nada ah, aqui ah é um poder ativar o poder esmeralda com X ativar o poder esmeralda ah what the fuck carai poder da esmeralda eu amo o Psycho, mano que aparece na tela assim para de pular aperta em X ele olha pro nome e fala tô entendendo nada o que é isso? esmeralda porra, pior que eu não peguei o resto dos robôs Nicky ali em cima, véi até que eu me perdi alguma coisa por isso? sabe como é? e de novo? ei, parece eu não, barão não ó, mas ó, o jogo tá bonitinho, mano ele parece um jogo que eu gostaria de 250 reais ou preço cheio, né? sim não fosse assim, bonito platinar e jogar ele até o final barão, 250 reais é o o Kong Mickey Frock o Kong Legend of Midnight o Kong é algum quase o nome do jogo não por enquanto eu tô gostando do game o problema desse jogo sempre foi o preço pra mim, porque pra mim ele parecia bem bonitinho eu só não achei que preço de jogo o triple A era o valor que eles deviam para um Fortnite é de graça não ter colocado, né? mas normal não que tipo eu, nossa eu não consigo pagar isso mas é mais porque, mais pelo eu tava com tanta vontade assim, né? mas é, o cara foi lá e comprou o Super Metroid original e mano ele claramente ficou tipo ele ficou meio animado demais e meio querendo sair o mais rápido possível esse jogo não vale ter real, né? eu não tô dizendo que pode ser real, não eu não dava ideia no jogo desse que a gente tá tanto jogo de 25 conto aí que eu quero jogar aquele Fantasy Club 2 que saiu aí, tá ligado? esse dia tava de 25 conto essa é a promoçãozinha eu comprei comprei, foi pouco eu tô pobre fazendo merda porque me... acabou o dinheiro eu fali, eu fali minha mãe vendeu por 30 reais pra ele uma fita de Metroid original, tá ligado? ele ficou comparando assim e ele ficou super feliz com alguma coisa em algum momento aí ele só queria pagar logo pra ir embora e ele saiu muito rápido parecia que ele tava comprando droga é porque a gente fez merda, né? porque com certeza uma fita de Super Metroid é muito mais cara que 30 conto mas eu tava feliz porque... porra, na real foi 50 reais eu acho que foi 50 conto porque eu fiquei tipo porra, foi mais caro que o videogame essa fita muito foda parabéns mãe e eu nem joguei o Super Metroid então assim parei de falar de Super Nintendo vou focar no game o que foi isso que eu peguei? o que foi isso que eu peguei? o que eu gostei de andar nessa parede? uma viagem deixa eu ver se é só como é que anda na parede ali? não entendi tá porra entendi porra nenhuma disso aí também é bom resumo do vídeo eu tô entendendo nada eu quero entender como é que anda na parede, mano ai, consegui mas como que eu fiz isso? ai, foi ah, é só tá rápido será se ele entendeu? será? se não tá rápido meu amigo você está fazendo um jogo é rápido eu tô fazendo um monte de coisa ali, mano tinha coisa pra caralho oxe, o que aconteceu? eu nem vi onde que eu entrei mas tinha coisa pra caralho ali atrás que eu não ah, é seria legal se fosse com motion control isso aqui, né? tô entendendo nada tô entendendo nada isso aqui me lembra aquela parte do meu vídeo de Sonic.exe esse é bom esse vale 200 reais que tem uma parte disso aqui esse vale, hein? não, não cai não tinha uns bagulho ali eu queria ver aí, ó ah, tá ele muda o lado tá então acho que eu peguei tudo já aí, tá peguei o Little Sonic Balls quero pegar todas as moedas tá ligado? será que tem tempo essa porra? acho que não, né? pera aí jogo bom, sai não sei nada, mano o que essas coisas estão fazendo eu tô ficando tanto tem que pegar isso aqui pera não quero deixar nenhuma moeda pra trás não quero deixar nenhuma moeda pra trás pera aí, consegui pegar todas eu acho quase eu tô ficando tô com tontura eu tô com tontura eu tenho certeza que eu consegui pegar todos e tô meu pau na tua altura tá suave peraí não pau no cu ele reverteu do nada, mano peraí fala de uma égua ó, tem um bagulho ali, mano um bagulho e um portal doido ali que porra é aquilo ali? que porra é isso aqui? será que eu não posso encostar eu acho que eu não posso encostar nisso ali não vou tentar de novo, não eu ia tentar só de zoeira mas não vou, não eu tenho certeza que aquilo ali vai me matar não ou vai me levar pra todo mundo real eu não vou, não é que eu não vou, não é bom foda-se, foda-se vou correr o risco mesmo vou correr o risco mesmo e foda-se e foda-se obteve? obteve o que? como assim? ai meu Deus pera, tem outra outra putaria aqui a moeda ali, barão pega a moeda ali, a gandona bora, 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 Sonic que? GG, GG que é GG agora tu viu ele falando da moeda mãe de vocês? é GG aí ó, aí ó foi tudo, né? ai, ai, rapaz pra poder ver se foi tudo ou nada pra poder ver, tipo, o mapa talvez tenha como ver eu não apertei nenhum outro botão ganhei uma conquista gira e gila muito bom sabe que esse jogo é bom mesmo? inclui uma olha, valeu os 400 reais que você pagou nele fase extra pô, cada centavo tô gostando do game, mano sinceramente agora eu tô eu tô sentindo que eu tô perdendo muita coisa aqui atrás, mano tinha coisa pra caralho que eu deixei olha, até que em cima o cara quer fazer 100% mostra a tua fase, barão o cara não vai passar na primeira caiu, voltou não, é porque tem uma uma gapzinha aqui perfeita pra dar uma jumpzinha é fake nem um barão pera eu quero ah, isso aqui era um imã eu nem tinha visto que isso aqui tinha ligado naquela hora o cara entrou no bônus de novo oxe, porra entrei em outra fase mano, tem um milhão de fases dentro da própria oxe, é a mesma bosta é, puto será que eu quero jogar isso? não acabei de jogar um desse não quero jogar um mesmo no vídeo não um de novo da mesma puta que pariu era óbvio, barão óbvio voltei pro mapa era óbvio pra mundo não, não quero ir pra nossa, foi muito burro, mano isso aqui me tava me lembrando o Sonic Generation não sei, não joguei pra mim pra mim pra mim todo jogo do Sonic é a mesma coisa só não é aquele do Shadow lá Shadow o Ouriço mijou na minha esposa aquele que você joga andando assim ó e dá tiro de resolve aquele é bom um dia do Sonic Generation lembro que era parecido com isso outa que pariu vou ter que jogar do cu vou jogar rápido vou jogar rápido vou chegar no final te liga aproveitar e vou por outro ó, peraí esse não foi que eu fui, né tava azul olha isso, tem muito lugar, mano tô indo pelo mesmo lugar, eu acho eu quero passar da fase agora quero só passar da fase o cara rejogando a fase oxi, eu já passei por aqui óbvio preocupado com você tá rejogando morreu filha de uma puta nossa, eu odeio isso ah, eu pensei que ia matar o bicho, ele tá cheio de espinha ah, tem como andar pra cima ó, massa e o bobão sai não sai que eu nunca jogou um Se Fudemos, não ei, mano vou pegar a moeda que eu tava querendo tá cheguei no mesmo canto lá que era o final tá ai, que bonita que riu ai, que bom aquele jogo 3D do Sonic eu não sei se é o Sonic ou o Six a porra a mãe de vocês vocês viram qual que é o da baleia sai seguindo ele bora, Sonic mano, a arte aí da perninha dele é bonitinha eu achei isso uma escolha legal peraí tenta focar puta e cadê 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 a focada cadê puta que parê eu morri eu morri no mesmo canto velho como que eu ia saber que o bicho ia pular bem na hora eu tô indo rápido pra cá ué, mas tu já jogou essa fase nesse tanque caralho o cara morreu do mesmo jeito e falou como é que eu vou saber é porque tu já morreu uma vez aí tu já era pra saber que isso ia acontecer novamente peraí agora olha teu Sonic deu mortal ah olha aí rapaz eu acho que eu tava muito na frente ali deu um tempo de eu pensar um pouco puta merda é um pinguim um pinguim um porra feia da porra que escolheu horrorosa mano que diabo de pinguim feio parece o pinguim do tá dando onda e da tá dando pênis porra esse pinguim gigante ali parece o parece um pinguim do tá dando onda não aí ó aí ó o pinguim do tá dando onda mas algum que teria lá é algum surfista bizarro que vai chegar mandando tudo mudo mudo eu vou rapidão ó eu destruí ele ele tava sem espinho acho que ele fica trocando né provavelmente tô fazendo troca troca por aqui ó é bonito esse jogo mano sinceramente bem bonito mesmo a arte dele é bem bonitinha eu quero ler alguns review pra ver qual é qual é a reclamação principal desse game e aí é bom acho que por enquanto eu tô achando maneiro seria legal eu pensei que ia ser tipo porra eu vi muita gente falando bem ai cara peraí duas coisas aqui porra eu pensei que aquilo ali ia me agarrar eu acho que eu consigo subir ainda aí deixa eu bater isso aqui puta que pariu aí eu trolei peraí eu quero voltar lá aqui eles pareciam saltar sem espinho mesmo aqui é o bônus ai puta que pariu já ia fazendo bosta isso que pariu isso que pariu acho que dá pra cair meu deus parece que tem um milhão de bolhas quase cai quase cai quase cai toma toma ai ai pô é cinco moedas será tem um cinco nela mano falando nisso tem um canal que a minha esposa assiste de drag queen tá ligado que tem um cara que tem a vó eu acho meme quando ela tá assistindo eu falo você tá assistindo o psycho aí eu chego mais perto não é calma não é isso vê se acha parecido uma teoria aí na internet de que a filha da virgínia não é filha do zé felipe tá diz que essa teoria não é nova mentira drag box mas surgiu aí novas coisas na internet novos desdobramentos novos desdobramentos vocês escutaram o psycho que fizeram com que as pessoas ressurgissem essa teoria e lembrando que é só uma teoria é uma thread de twitter a gente não tá aqui pra falar que é certo falar que é errado não é sobre isso a gente só vai você acha até se esse aqui é de longe de vergonha sempre é que você racharam é isso lê a teoria aqui com vocês e aí deixar vocês tirarem as suas opiniões provavelmente é tudo mentira é os indivíduos de voz rapaz não sei se é porque é isso deixa eu ver outro aqui oi eu sou a tatá ah não você é o psycho oi eu sou o xeiri oi eu sou a ori boy e nós somos o drag box não pô eu falei nada eu falei nada eu vi o psycho não parece assim ó é similar pô pode não parecer tanto tá ligado pode não parecer tanto mas é similar vai valer como sim eu acho é lembra lembra pô moeda assiste longe tá ligado porque normalmente eu tô jogando um negócio que é muita zoada ela quer assistir e ela vai assistir e eu fico eu sei espero que sim o Sonic ganhou umas medalhas mano eu sempre chamei a porra dos anelzinhos do Sonic de moeda também então se eu chamar de moeda me desculpa as vezes eu chamo essas porra de moeda eu não entendi como é que funciona esse negócio aqui se eu bater aqui eu erro eu erro é exatamente o que eu queria fazer tá mas pera aí vou subir aqui e era isso aqui que eu queria fazer eu queria bater nisso aí eu acabei pulando lá pra baixo e atrasando completamente mas eu queria bater aqui em cima tá não era aquilo ali também peraí que tinha um portal ali se explicando demais varão sai daqui bicho porra tinha um portal por aqui mano cadê ele o portal desistiu de aparecer dessa vez eu vou só ignorar talvez ele apareça em outros lugares o cara não ia só passar de fase é um atafo foi que eu não entendi como isso aí funciona mano mano pior que essa promoção da Steam tá zica hein não promoção da Steam é muito boa eu peguei uns jogo provavelmente vai aparecer outro jogo que eu peguei aí provavelmente não vai aparecer que eu comprei um outro pra fazer um pra testar ele também meio que fazer um videozinho testando ele eita porra obteve obteve o que realmente eu acho que é uma quantidade de anel tá ligado ele também meio que fazer um videozinho testando ele é porque ele pegou 200 moedinhas a cada 100 moedas que ele pega eu acho que aparece se obteve porra obteve o que que eu obtive será que é a cada 100 moedas eu consigo a medalha oba willan acho que é isso oxe não quebrou como é que eu ia saber rapaziada do youtube o link da live tá aí na descrição barão não participa quem não quer venez era pra eu tá vindo bolinha era pra eu tá vindo bolinha véi ô vontade de bolinha aqui toma 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 carai tá porra oxe que é isso caralho 8 vezes que legal que legal estão me divertindo muito explode que jogo terei que comprar o negócio tem um limite estou me sentindo tentado a doar compras de um jogo maravilhoso tita mas achei maneiro jogo bom até então eu tô gostando do game só parece que eu tô perdendo muita coisa que eu acho que tem um monte de caminho diferente como os outros Sonic também né mas o robô de nick rindo da minha pessoa tu tá maluco irmãozinho tá maluco só porque tu tem um robô com duas mãos de bola tu acha que vai ficar inimigo que legal peraí aguenta aí que bonito esse jogo bom mesmo olha aí ai que legal porra véi sai do meio vagabundo sai do mano eu fiquei preso do outro lado que merda era pra ter feito isso véi ah dá pra passar por baixo das pernas dele toma toma oxi toma oxi ele tá pro outro lado por que passar pro outro lado fodeu vai meu filho vai meu filho toma porrada igualzinho igualzinho foi muito fácil tá tem outro tem outro não tem não pensei que eu trei outro modo ai tem outro modo sim tá vai ficar girando as coisinhas dele aí que legal hein sai toma na cabeça que legal hein vai dar bunda é foda que legal que legal que jogo bunda porra quase deu viu quase deu bom é eu ganhei concluiu tudo que havia bridge island concluiu concluiu via em bridge island ai é jogão eu ganhei uma conquista disso será que eu fiz tudo que tinha pra fazer nessa fase esse jogo é bom não é possível esse jogo é bom eu tava falando o quanto que eu achei que parecia que eu tava perdendo coisa ah tá tem que clicar aqui ó o sonho ah meu deus sempre tem essa de maçãzinha na delicada e agora eu não consigo sair dela mano eu fiz uma eu tive uma conquista de que eu consegui tudo pra fazer em bridge island não é possível não é possível que eu fiz tudo speed jungle bora na speed jungle ai caralho eu nem tava tentando fazer isso acho que foi o propósito pra você acabar fazendo caralho que da hora ó maneiro mano por enquanto tô curtindo o game eu já falei isso umas 30 vezes mas é porque esse jogo é bonitinho não tem ai meu deus é um porco vale ele tirou e sumiu bicho estranho pera tem que pôr o lado o que é isso uma loja oxi parece aquela fase do crash que você começa do crash 1 tá ligado tem essas coisas aí tá peraí 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 que eu tô confuso tem como eu descer não ah fudeu peraí deve dar por aqui cara eu nunca vou conseguir bater naquele negócio ali aquele negócio ali embaixo tá inalcançável agora aquela aquela mola ali não tem mais como passar é só ler é não tem mais como já era tem um bagulho aqui tem um bagulho aqui bora ai pegou um negócio na minha cabeça puta que que diabo é isso mano tá pegando na minha cabeça aí eu não passei por aqui agora não acho que não acho que era só muito parecido tudo igual ixi ixi que conversona da peste sexo exatamente bote exatamente da puta sapo maldito véi roubou meus negócios tudo bicho pau no cu mano como é que eu ia saber foi muito rápido bicho pau no cu do caralho eu vou por cima agora pregou no meu cabelo o negócio tá pregando no meu cabelo o negócio diabo é isso eu tenho que puxar esse aqui será 12 ah ah é pra apertar ah que da hora não muito legal será que eu tinha que é dá pra escolher escolher e cada um andava uma coisa de férias provavelmente maneiro quantos lugares pregou no meu cabelo carai sempre é dois que porra é essa que fica pregando no cabelo do sônico é um arapuá o cabelo é foda no pelo é o ativa isso aqui como é que ativa essa porra não sei aqui eu devo ter ativado isso aí sem querer na outra eu nem vi devo não eu fiz isso ai olha o carrinho aí pariu agora que eu vi um sapo que eu ia dar uma porrada nele eu levei a porra de uma foguetada no meu cu no cu na hora que eu vi a merda do sapo tomei uma foguetada no ânus é normal quem nunca né pera é pra ir mesmo eu nunca nunca levei foguetada ai não barão ainda eu pretendo mas ainda ali é só outros cantos que eu poderia ter oxi diabete é por aqui então tem vários lugares pera deixa eu descer quero descer agora pera 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 tem alguma coisa lá embaixo acho que não é dali não dá pra passar mas eu quando eu vi aquilo ali eu já sabia eu já sabia porque eu sou um gênio sou um gênio da nova geração tá vamos lá acho que já vai lá pra cima agora tome tome isso é muito da hora que legal esse cipó está se divertindo filha da puta eu acho que foi isso que me matou foi o sapo não sei também agora que susto que foi olha o teus lá atrás que da hora quero trocar o personagem agora olha o bicho preso um pinguim ai cê é levado pro plano ai tadinho é o pinguim safado que vocês falaram que era dentro e eu não falei nada que eu fiquei julgando vocês porque é um animal antes eu achei que os bichos eram transformados nos robôs mas não né eu acho que é eles são usados de bateria pro robô qual é a lore do sonic ai sobre isso alguém me explique ó que legal parece um metal e relug metal e relug não mano como é o nome do jogo labarão o mega me eu odeio o jogo japonês é rock me é muito feci e aqui ó e tome na cabeça legal legal maneiro esse boss usou a mecânica do game não é um boss né eu acho na real é né ele é eita buceta já vou esperar ó toma toma tá já vamos pra outro cenário assim que eu gosto ih picou na pica porra ah mano não minha moeda meus anel porra velho eu tomei no meu eu to com um agora eita porra toma matou matei ah bicho bem pequenininho viu como é que tu couve ali dentro meu filho devia tá é o taís carlos doendo viu é ele é mais bonitinho é ele é o primeiro deviam ter por que tem um monte de porco mano tem nada a ver colocado ele aí já não dava uma péssima impressão não parece mesmo é igualzinho pressão naquele primeiro era feio o bicho feio da porra era aquele primeiro mas tudo bem poxa selecione o ato seguinte já ato sonic ato 2 qual que é o ato seguinte eu acho que o ato 2 é vende 7x gente porra tá ah é realmente ato sonic aí ó isso mesmo o outro então era realmente o ato sonic porra eles botaram na pior no pior momento isso pra escolher tá vamos lá no ato sonic tem o ato 1 ato 2 ato sonic não entendi por que ué ah não tá é outro porque no começo parecia muito eita porra aquele doido eita porra tem que pegar essas moedas aqui o assassino esses anéis eu falei velho eu vou chamar de moedas sem querer peraí peraí meu deus ele tá mijando em mim eita porra é pra bater nele será que é só pra desviar acho que é só pra desviar ele deve ser um é pra fugir é pra fugir tá com a carinha bora tá com a carinha né mas eu posso tá errado ó um negocinho aqui um anel é a fase bônus o que vai ser isso a outra de esmeralda lore do sonic ele é um oriço humano que quer pegar sete diamantes o robô de nick não quer que ele pegue então o sonic matou ele e essa é a lore mentira eu assisti o filme esmeralda ah é né eu tenho os poderes da esmeralda eu lembro o nome do filme era sonic hentai pode crer nem é dejeitai eu vi que o robô de nick criou ele num laboratório a diferença é que ele tava pelado mas aí ele criou ele pra fazer sexo aí acaba que o o sonic consegue fugir aí como ele não capturou mais ele teve que criar o shadow aí o shadow ele é diferente do sonic porque ele tem a lapa de pênis bem grandão porque ele é shadow em algum momento ali daria pra eu ter usado não buceta porra não dá pra pegar ainda não tô do lado deu pra pegar bem na hora que eu falei o meu medo ano esse é bom recomendo o sonic hentai pequizem eu nem falei tanto que eu posso ser no outro mais spoiler mas tem muita cena que eu não descrevi aqui barão esse é bom o que eu faço com ela e um novo poder qual que vai ser o novo poder canhão realiza uma arrancada pelo ar tá ah eu no x que ativa ah maneiro ó ó isso é legal isso será que eu posso ficar caralho eu posso ficar fazendo isso se eu puder ficar fazendo isso ali por um tempo é maneiro se eu puder usar só uma vez é legal também mas não tão legal é legal isso hein pô eu vou usar foda será que eu só posso usar uma vez ou será que carrega ah tem ali tem uns coisas ali ó ele vai acabando o tempo ali ó eu só queria testar mesmo mas agora eu vou me embora pô que da hora isso não acaba não isso vou aproveitar aí acabou corredor até que bastante mano eita de novo de ter usado nele né ah eu tentei apertar o quadrado achando que eu tava com o poder mas não não deu bom ai meu deus eu usei meu poder sei lá porquê só pra ver o que que dá olha o tanto olha o tanto vai confundir os mísseis confundir os mísseis olha só fugir nossa eu pulei no negócio ali eu não peguei a velocidade suprema pera vou passar de novo vai eu pulei dentro e acabou que ele não pegou a velocidade tome tá agora ele logo pra cima olha aquele negócio ele só me dá uma pombada mesmo tá ligado tá ligado o negócio só te dar uma pombada uma pombada tô ligado no negócio esse não mano eita porra rapaz se acalma caralho de novo mano mate logo esse cava tome meu deus pega o impulso ai nice cara esses mísseis vão vir de onde carai caiu me deixou em choque me deixou em choque peraí peraí vai dar certo porra velho nossa subindo o bagulho fodeu o perez o perez tá subindo o bagulho tá de boa tá suave tá suave bora oxe tá tá beleza suave tranquilo meu deus mano esses mísseis bate em mim porque assim ah perdi meu negócio de um jeito muito idiota nossa eu pensei que ia pegar daquela hora eu perdi meu escudo de um jeito muito imbecil meu deus ai caralho ele mijou eu tava pensando em sair neste canto deus nossa é porque tem muito agora pra me ver eu queria bater não é possível essa parte de novo né tá mas pelo menos eu morri uma vez agora o que não é uma 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 um péssimo número e talvez eu não perca meu escudo agora de um jeito idiota ah deixa eu pegar esse aqui invisibilidade ah mas aí eu perdi meu escudo não é porque eu peguei isso então é esse daí eu vou voltar nesse daí eu perdi meu escudo pra pegar isso não sei se eu prefiro eu acho que eu preferia meu escudo que pelo menos ia ser pra sempre né isso aqui é só por enquanto ó ali eu ia tomar uma micelada na cabeça uma micelada talvez mas o escudo ia me salvar ah o escudo voltou então valeu a pena valeu a pena eu pegar a invencibilidade sai tá tá suave ele vai mijar só pular só pular eu tô com meu escudo toma suave ah tu faz ela é legal ela é frenética né suave meu deus ela é divertida ela é divertida calma aí doidão ai meu deus não vou dar uma porrada nele não mano ai meu deus pera aí pau no cu cara ele deu de cabeça com o negócio final da fase ele cai nossa ele e por que eu não vou buscar ele busca ele Sonic ele capotou mano tá só uma nele lá Sonic tá nem aí só quer passar a fase aí eu cliquei o botão errado porra cliquei no Y o som mano caralho eu tô com o costume de apertar o B aqui o bola pra confirmar porque eu tô jogando Switch jogando muito no Switch lá confirmando o B ah não meu ué mano confirmando não no momento né aí novos produtos na loja Metal Sonic é azul e para loja sim eu quero ver aqui como é que é a loja só pra dar uma olhada eu vi que tinha uma skin do do Shadow que tava vendendo de graça na Steam corpo de Metal Sonic ué que diabete ah legal isso você anda nele você pega as as medalhas no game dá pra comprar coisa isso é maneiro mano porra era pra dar pra ver antes também né porra porra que legal ver isso aqui ó a cabeça do Metal Sonic ah eita porra aquela segunda ali safada que maneiro mano isso aqui deixa eu dar uma olhada aqui no na coisa do Shadow na DLC do Shadow fechou o jogo abri de novo vamos ver se tá com ó visual de personagem adicionado eu quero ver isso uma da história ah mas tem como sempre tem como escolher cadê o Shadow olhei no começo ó maneiro ah meu Deus que coisa horrível meu Deus que cebozeira mano aqui ó o visual porque ele vestiu a roupa do Shadow da hora velho é o Sonic vestido de Shadow mas aí meu Deus que coisa horrível ainda legal assim seria mais legal se fosse só o Shadow mesmo provavelmente mas eu acho que daí eles adicionariam como personagem mesmo com outras habilidades né porque provavelmente o Knuckles deve ser diferente e tal pô eu gostei do jogo mano eu joguei bem pouco né eu joguei meia horinha você não vai jogar mais do game mas eu gostei do que eu joguei joguei esses três atos aí e eu acho que valeu a pena o que eu gastei pelo menos com 60% de desconto eu achei maneiro achei acho que valeu a pena é isso esse foi o sonho quer dizer eu joguei só o começo do jogo né não sei com repetitivo ele ficou ou nada mas pelo começo eu gostei bastante e é isso era só isso que eu queria fazer nesse vídeo mesmo jogar o começo do game até o próximo vídeo olha o sonho que deitado fala nananina não bicho pau no cu do carai acabou nunca que eu gastaria meu dinheiro suadinho nessa cebozeira aí barão achei meu dinheiro foi no lixo não barão achei meu dinheiro foi aqui ó me dei dinheiro até o próximo vídeo